Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Calista, e hoje dando continuidade, quer dizer, continuidade não, iniciando as revistas de fevereiro e março da Culturama, como eu falei, eu vou fazer duas revistas por vídeo, depois do mês passar aí eu ter feito só uma, falar aqui das revistas do Donald, da Culturama de 35, ainda em 36, como eu já falei, era a ação de fevereiro e março de 2022, a gente começa aqui com o relógio da viagem no tempo, do argumento de roteiro do Pelotinero e do Tama do Ludwig, e o argumento de desenho também do Aridmito, e o Donald arruma um relógio que faz ele viajar no tempo, para ele tentar fazer algumas coisas, etc, toda vez que ele viaja no tempo ele estraga uma coisa, aquele velho clichê de viagem no tempo, enfim, mas como eu já falei, outras oportunidades, histórias de viagem no tempo costumam me agradar, então essa daqui eu gostei, aliás eu gostei da revista inteira, impressionantemente, fazia tempo que eu não gostava de uma revista do Donald, que eu não gostei dessa daqui, porque aí depois a gente começa, vem aqui para a leitura dispendiosa daqui, do Jacopo Cirilo e do Otávio Panal, abre uma nova biblioteca Patópolis, só que não é um truque para arrancar dinheiro do povo, vem o cara que vem cobrar as devoluções de livro, fica correndo atrás do Donald, historinha bobinha, mas achei divertida, bem de boa, nada demais, nada, é genérica, como está sendo todas as outras, mas enfim, enfermeira linha dura aqui do Mark, da Laura Shaw e do George Cavazano, o desenho, o Donald vai enganar a Margarida, que ele está se sentindo mal para não ajudar ela, uma coisa de caridade que ele tinha prometido, só que a Margarida acaba chamando uma enfermeira linha dura, como diz o título, e a enfermeira acaba tornando a vida do Donald um inferno ainda maior, o legal dessa história aqui é que eles falam aqui que nem todo mundo, tem gente que não entende o que o Donald fala, que como a gente está lendo, às vezes a gente esquece que, a gente, não sei se esquece, porque o Donald é um personagem bem famoso, mas enfim, como a gente está lendo, a gente acaba não pensando muito naquela voz que o Donald tem, a voz dele consegue ser pior que a minha, e aqui eles brincam com isso, historinha bobinha, mas como eu falei agora há pouco, o nível que as revistas estavam, até legal, porém, o trinta está todavia, a de fevereiro, a de março, que a gente volta a um velho nível de sempre, que a gente tem aqui a história da Margarida e do Visconde Cavalheiro, o George Pezin, do George Cavazano e do Sandro Zamplino, a Margarida conta no diário dela, uma época que um Visconde se apaixonou por ela, etc, e começa a dar vários presentes para ela, tem a história aqui do negócio que não gosta da Margarida, ela começa a dar a bola para o outro, eu acabo botando o Donald para fora, o Donald vai tentar ajudar, ela ainda trata ele mal, é isso que eu não faço, eu não gosto da personagem de Margarida, mas enfim, no final tem um plot twist aqui que eu não vou entrar em detalhes, e eu estaria meh, assim como meh, essa paz e equilíbrio aqui do Jean-Goo Branson, além da história assim, o Donald e o Silva vão lá no retiro espiritual, blá blá, o desenho também não é lá essas coisas, e ela lembrou uma história do Donald, do Barks, o Donald se muda para uma vizinha silenciosa, ele começa a estranhar os silenciais, acha que o vizinho está fazendo alguma coisa, e ele acaba fazendo a barulho de sempre, mas enfim, a história é bem genérica, e os desenhos também são estranhos, não gostei do desenho, e não gostei desse, e ele termina com um campeão fora de questão aqui, do Donald, que é do Cantil Surtibane e do Diário de Cavazzano, essa é a história que eu falei, que eu já tinha lido em uma edição italiana que eu tenho, o Donald vai para um concurso de, tem esse estilo de concurso de pergunta e resposta na TV Patópolis, os metalários também vão lá para tentar roubar, etc, tem um monte de coisas, as coisas acontecem, e etc. A história é legal, é bobinha, legalzinha, mas eu acho que a revista do Donald, a de fevereiro, que é essa daqui, ficou bem melhor, bem acima da média, até porque se é acima da média, eu não quero dizer muita coisa, porque a média não está lá muito grande assim, mas enfim, essas são as revistas do Donald de fevereiro e março de 2022, que ao longo dos dias aí do mês eu volto com as outras revistas, e é isso, gostaram, se inscrevam no canal, se forem comprar coisas, comprem pelo link da Amazon aí, como eu costumo falar, para ajudar umas patacas aqui para o canal e até o próximo vídeo.